O Supremo Tribunal Federal tem que caçar os direitos políticos da Dilma. O Supremo Tribunal Federal tem que desmoralizar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que permitiu preservar os direitos políticos da Dilma. O Supremo Tribunal Federal tem que fechar o Senado. Porque é isso que significa o Supremo Tribunal Federal caçar os direitos políticos da Dilma. Esses são os votos de um amigo navegante do Conversa Fiada que se assinou assim. Quero ver o circo pegar fogo. O Supremo Tribunal Federal tem que fechar os direitos políticos da Dilma. O Supremo Tribunal Federal tem que fechar os direitos políticos da Dilma. Obrigado.